E aí pessoal, tudo de boa? Caiguinhos falando aqui galera, sejam todos bem-vindos a mais um canal. Bora lá começar a nossa maratona E3 2018, como todo ano eu faço o resumo das conferências pra vocês, beleza? Então já se inscreve no canal e já clique no sininho pra não perder nada. Assine o canal, beleza? Dá uma analogia parceira do canal GamerSport, a League de Jogos de PS4. O link tá aqui na descrição do vídeo e bora lá pra conferência da EA. Bom, vamos começar com o anúncio da Champions League do FIFA 19, que era o que os fãs de futebol queriam há muito tempo. Além disso pessoal, foi revelado que FIFA 18 está de graça no Playstation 4, Xbox One e PC. É só você entrar na loja ou na Play Store, na Xbox Store ou na Steam e baixar o FIFA, beleza? E vale lembrar também que o FIFA 19 promete ser melhor, ter mais imersão em gameplays, etc. Mas eu não tenho muita propriedade pra comentar porque eu não sou fã e eu não jogo games de esporte, beleza? Além disso também foi anunciado o novo Maiden, né? Maiden 2019 que é futebol americano e o NBA 2019 que é basquete, beleza? Essa é a League de Jogos de Esporte, a EA anunciou seu novo serviço e Oranges que vai ser, por o PC, vários jogos da EA, eles falaram que são mais de 100 jogos, inclusive Anthem Battlefield 5 também vai fazer parte desse serviço. É bem interessante, galera, realmente a ideia da Microsoft do Game Pass vai se popularizar e muitas empresas vão investir nisso. A EA tem o EA Play no Xbox One, não falou nada sobre chegar no Playstation 4, não falo isso. Ela só anunciou mesmo o Oranges para o PC apenas. Uma coisa bacana é que a EA também está investindo em estúdios índios, cara. E dessa vez o estúdio é um estúdio alemão, eu não estou me lembrando o nome dele porque é um nome um pouco complicado, mas eles prometem trazer o Sea of Solitude, que é um novo game indie da EA. O que é, pessoal? O jogo, ele retrata sobre a solidão, pelo que eu entendi a mulher falando, e parece que as pessoas viram monstros quando elas ficam solitárias, quando elas atingem um nível de solidão, ela vira monstro. E vocês estão vendo aí no gameplay ao fundo, ou no trailer, que parece ser bem interessante. Eu não sou muito fã desse estilo de jogo, não é um tipo de jogo que me agrada em relação ao visual, o visual meio cartunesco, não é uma coisa para mim, mas esse jogo eu estou achando bem interessante. A desenvolvedora ficou bem emocionada lá no palco, e ela disse que é isso que o jogo serve. O jogo é para causar emoção na gente, e eu acho que a ideia de retratar os vários tipos de solidão pode ser bem interessante. O jogo está programado para 2019. Um dos games mais fofos que eu já joguei na vida, que é um Evil, conter a sua continuação anunciada na E3, que é um Evil 2, que já está disponível para você jogar. É só você comprar o game na Playstation Store ou na Microsoft Store, enfim, é só ir lá comprar o game e se divertir. É bem legal para quem gosta desse estilo de jogo ou de plataforma, né? Mas o que me deixou um pouco triste e ao mesmo tempo alegre, fiquei feliz e puto com aquele meme, é o anúncio de Star Wars Jedi Fallen Order, que seria mais ou menos Star Wars A Ordem dos Jedis Caídos, que é um game que a EA está se desenvolvendo na Respawn, que o cara lá anunciou, falando que ele falou o nome do jogo, ele falou que se passa entre o episódio 3, que é a Vingança do Sith, e o episódio 4, Uma Nova Esperança. O episódio 3, na minha opinião, é o melhor Star Wars que eu já vi, é muito bom aquele filme, e ele disse que vai ser bem dark, e cara, tomara que dessa vez venha o Star Wars focado na campanha, velho, Star Wars Battlefront não dá certo, eles anunciaram vários extras para Star Wars Battlefront 2, eles estão tentando arrumar a merda que eles fizeram, pelo menos isso, mas eles anunciaram o Han Solo, né, a expansão do Han Solo, que é o filme do Star Wars que ninguém gostou, então, eu não sei, né, a EA está um pouco difícil aí com Star Wars, já estamos na metade da parceria, lembrando que o Star Wars é da EA durante 10 anos, o contrato dura 10 anos, já foi 5 anos, então EA ainda não conseguiu acertar, mas vamos ver se eles acertam com Jedi Fallen Order, que vai ser lançado no final de 2019, e a gente provavelmente só vai ver ele na EA3 do ano que vem. Porque nessa EA3, nem mesmo a logo do jogo eles revelaram, ridículo o jeito que esse anúncio fizeram, mas pelo menos a gente já pode saber que tem um novo Star Wars em desenvolvimento, né, eu não acredito que não mostraram nenhuma imagem, mano, hashtag chateado, velho. Battlefield V também, né, eles mostraram um pouquinho, um trailer bem legal do game e anunciaram que o game vai ter Battle Royale pra competir com o Call of Duty Black Ops 4, né, obviamente a EA ia fazer com que a DICE fizesse um Battle Royale de Battlefield. Eles falaram que vai ser o Battle Royale completamente novo, diferente, blá blá blá, mas enfim, guys, Battlefield, pra quem gosta de FPS, Call of Duty, é escolha de cada um, eu gosto bastante dos dois, porque eu gosto de jogar só a campanha, então, enfim, eu tô aguardando os dois, que venha então, é, o Battle Royale de Battlefield V, Battlefield V. E fechando a conferência da EA, o ambicioso Enten, que é o game da BioWare, que vai lançar no dia 22 de fevereiro de 2019, guys, esse game, mano, ele tá muito foda, tá muito, muito foda, o que eles mostraram no passado fez a galera ficar louca, obviamente todo mundo falou que aquilo ali não era o Enten Real, porque tava perfeito demais, agora eu acredito que agora sim é o game, ele tá bonitaço, mas não tá perfeito igual era o ano passado, né, o do ano passado, pelo amor de Deus, gente, aquilo ali era mentira, sinaca dura mesmo, porque a diferença de gráfico desse ano pro ano passado é real, beleza? O game provavelmente tá sendo jogado no novo console da Microsoft, né, o Xbox One AX, e guys, Enten é um game muito interessante, é um game de mundo aberto, multiplayer, é, eu costumo chamar ele de uma mistura entre Mass Effect e Destiny, que é um, dois jogos muito bons, o Destiny eu falo em relação a gameplay mesmo, a tecnologia, o jeito de matar os inimigos, mundo aberto, e o Mass Effect em relação a história do jogo, o, você é basicamente um freelancer, ou seja, você é um humano, que você pode controlar qualquer tipo de armadura, guys, então, uma coisa que o Enten pode trazer, que eu acho que vai ser bem interessante, você poder ficar trocando as armaduras ao longo da gameplay, tá ligado? Ah, tipo, você tá numa luta lá e, puf, aí você tá com um colosso, aí você achou uma armadura de Storm, que é o, acho que é o feiticeiro, aí você, tipo, já troca, já troca pra ela, tá ligado? Isso é muito, muito foda, é, o game, por enquanto eles mostraram quatro classes, que é o Colossus, o Storm, o, o, o Introspector, se eu não tô enganado, e o Rage, o Rage é o, é, eu costumo chamar que ele é o, é o comum, tá ligado? É o, tipo assim, ele é bom em muita coisa, mas ele não é perfeito em nada, por exemplo, o Colossus, ele vai pra cima, ele é tanque, ele é pra atacar, o Storm parece que ele é mais o feiticeiro, parece que ele é um pouquinho pra ficar atacando de longe e ajudando, fazendo escudo nos, nos, nos amigos, e em relação a, a história, guys, o Intant, ele vai ter bases, que é onde a história vai se desenvolver e se conectar, cada jogador, né, você pode jogar sozinho ou com amigos, vai ter que fazer um objetivo separado, então eu acredito que se você for jogar sozinho, você vai ter que fazer um, vai ter que fazer o objetivo sozinho, né, vai ter uns três, quatro objetivos, é, o multiplayer, por enquanto eles só mostram quatro jogadores, então, quatro objetivos, e esse gameplay que eles estão mostrando, parece que é uma missão do modo história, eles tem que ir atrás de alguma coisa, olha lá, se eles, é, e, guys, é bem RPG, elementos de RPG, vocês estão vendo aí a vida dos inimigos, o dano que eles dão, e, guys, tá lindo demais, aí o game é muito bonito, acho que, acho que o que mais chama atenção no Intant, na minha opinião, em relação, é, é o jetpack, a gameplay de você estar voando como um homem de ferro, é muito foda, deve ser muito divertido jogar esse game com amigos, é isso, muito mesmo, assim, é um jogo que, que, caralho, velho, caralho, tem nem comentários, e, em relação aos chefes, velho, tem vários gigantes inimigos pra gente poder enfrentar o mundo, a Bioware promete o mundo ser bem grande e bem vivo, e eles pretendem fazer com que o Enter seja um jogo que dure, então eles vão lançar várias, várias expansões, eu espero que seja no estilo de GTA Online, provavelmente, e tomara que sejam gratuitas, né, porque a gente sabe como é que a EA é, o cara lá também falou que não vai ter microtransações no jogo em relação a comprar armadura, comprar, é, armadura não, comprar, como é que o cara falou, é, comprar roupinha, sabe, comprar roupinha pra seus personagens, você pode usar algum dinheiro de verdade, mas em relação a você poder comprar itens que vai fazer com que você seja mais forte do que outros jogadores, não vai ter, a Bioware falou que isso não vai ter em Enter, e isso já fez a galera bater palma demais durante a conferência, né, e eu concordo, esse negócio de você pagar pra ser melhor no jogo é bem ridículo, mas vamos combinar. Guys, é, outra coisa que você pode reparar um pouco do Enter é em relação a, a ambientação é belíssima, você vê cavernas, você vê dentro d'água e você vê uma aranha gigante que parece que vai atacar o nosso personagem. Essa é a parte mais bruxante, porque é assim que mostra a aranha, eu queria ver a aranha, a luta contra a aranha, né, eles cortam, eu achei que eles iam revelar um gameplay de meia hora do Enter, é, que não deu pra passar durante a conferência, mas não, eu pesquisei e é só esses cinco minutinhos aí, o jogo programado pra 22 de fevereiro de 2019, lembrando novamente, então essa foi a conferência da EA, guys, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, por favor, não esquece de deixar o seu like, para a ginegação do vídeo e do canal, a dizer se você está no canal, se encontra na descrição do vídeo, se você é novo no canal, gostou do que viu no capítulo dos conteúdos, não esquece de se inscrever, lembrando que essa é a minha opinião, então deixa a sua aí nos campos do comentário, maravilha, amanhã, domingo, 10 do 6, a gente tem as conferências da Bethesda e da Microsoft e mais dois vídeos pra vocês nessa maratona da E3 2018, que só termina na segunda-feira, talvez eu faça a conferência da Nintendo, eu não gosto muito de fazer a conferência da Nintendo, porque como eu não tenho videogame, eu não tenho propriedade pra comentar sobre os jogos em si, então assim, em relação a Microsoft, essas coisas, Microsoft é bem tranquilo pra mim, e a Sony também, então da Nintendo eu não sei se eu vou fazer, mas Ubisoft, Square Enix, Bethesda, Microsoft e Sony, que as que faltam, vai ter sim no canal, beleza? Então é isso, dá o like no vídeo, se inscreve no canal pra não perder nada da E3, e valeu!